Então galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para estar falando sobre o Samsung Galaxy J4 Plus. Um aparelho aí bem básico, se você pretende estar usando esse aparelho, pensa antes de comprar, pelo amor de Deus. Esse aparelho aqui é uso básico, 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 básico. Quando eu coloquei esses quatro básicos ali, é porque você tem um processador da Qualcomm, dos mais básicos, você tem a configuração, uma das mais básicas, só não é mais básica porque o J4 Core existe. Você tem aí o Snapdragon 425, com 28 nanômetros, quatro núcleos. É, sim, você viu certo, você viu corretamente, rodando a 1400 MHz. Isso que só alguns chegam nesse pico. Todos eles rodando a 1400 MHz. Top, né? Muito bom. Dá para rodar tudo. Mentira. Com as camerazinhas. Até que não é uma câmera ruim, né? Não é... É uma câmera modesta, não dá para tirar várias fotos, achar que a câmera é realmente incrível, mas dá para tirar algumas fotinhas, né? O aparelho com o 232, você pensa, esse aparelho consegue rodar o Android que ele está, ao menos? Não. Ele vai travar rodando o Android 9, cara. A hora que você botar o seu Facebook, mais o WhatsApp e o Instagram, você vai botar o combo ali e vai fechar na sua cara. Muito bom. Ele não vai aguentar nada. Esse daqui é o famoso aparelho que você baixou dois jogos, ele encheu a memória. Porque é um aparelho de 32 GB. E vocês sabem muito bem que o aparelho de 232, hoje em dia, não compensa de jeito nenhum. Tem vários aparelhos aí, custo-benefício, que você consegue achar com o 4.64. O próprio J8. Você consegue achar ele numa faixa de preço interessante usado no OLX, no mercado livre da vida, né? Mas agora, pra você fazer isso, você tem que prestar atenção, né? Porque você não vai comprar esse aparelho aqui pra você dar nem pra sua avó, pelo amor de Deus. Esse aparelho aqui é um aparelho que você vai pegar ele. Se você pegou ele muito barato, digamos ali uns 150, você pode revender, no máximo. Porque esse aparelho aqui, ele não é pra você ficar com ele. É um aparelho que... Tá bom, a gente não tava. Você usa ele pra fazer ligação, coisa básica. Agora, pra você jogar, é uma outra história, né? Pra você jogar mesmo, você tem que pegar um aparelho mais forte, no máximo, no máximo não, no mínimo, um J6. Ou um J7 Pro, que é um aparelho assim, que tem um hardware do J6, consegue ser mais potente, pelo fato dele rodar nesse Android aqui que ele tá, mas ele tem 3.64. Ou seja, é um aparelhinho muito top. Depois, se vocês tiverem um tempinho, né? Ao invés de vocês investirem dinheiro nisso daqui, vocês pegam e invistam no J7 Pro. Que ele é um aparelho bom. É um aparelho que, se tiver bem conservado, eu acho que ele deve valer aí entre uns 500, 600 reais. Pode ser muito, mas varia bastante de aparelho pra aparelho e de quanto a pessoa tá querendo e também do quanto você vai conseguir negociar ali com a pessoa. Mas, digamos que esse aparelho aqui, pra quem quer jogar, é nulo. Não. Sai fora. Não pense em comprar esse aparelho pra jogar. Se você pensa em jogar, é do J6 pra cima ou do J7 Prime pra cima, né? Mesmo que o J7 Prime já esteja bem defasado, é mais ou menos dali pra cima. Esse aparelho aqui, o problema dele é ele ter várias coisas defasadas e, assim, é quase impossível de você conseguir rodar algum jogo nesse cara aqui. Mas, Dudu, por que você tá falando de rodar jogo? Por quê? Mas, Dudu, por que você tá falando de rodar jogo? Olha, pensa direito comigo. Se um aparelho consegue rodar um jogo muito perfeitamente, sem travar, você acha que o sistema, ele vai rodar como? Ele vai rodar bem travado ou ele vai rodar fluido? Exatamente, acertou. Ele vai rodar fluido. Por quê? Porque se ele não consegue rodar nem o Asphalt 8, que foi lançado lá em 2012, 2013, ele não vai conseguir rodar nem o Android dele direito. Tá vendo? Ele fechou o jogo na minha cara. Que legal. Ele não consegue rodar mal, mal, o Asphalt 8, que é um jogo muito antigo. Imagina você tentar rodar alguma coisa melhor ou colocar um WhatsApp, Facebook, e encher a memória dele. É, você vai ver ele travando em pouco tempo. Então, basicamente, esse aparelho que compensa em 2022? Logicamente, não. Porque pelo preço dele, você vai fazer só ligação. Literalmente, nada mais vai ser feito nesse aparelho. Porque jogo, você não roda. WhatsApp e ligação é só o que você pode fazer. Se você for optar pelo Facebook, você vai ter travamentos. Porque você vai ter WhatsApp, Facebook... Porque você vai ter WhatsApp e Facebook. Aí, se você quer botar no Instagram, por exemplo. WhatsApp, Facebook e Instagram. Você vai encher a memória dele com o WhatsApp. Vai rodar muita coisa em segundo plano com o Facebook. E com o Instagram também. Então, é. O aparelho não vai aguentar. Ele vai travar em menos de... Dois segundos, depois de você botar todos os aplicativos seus. E ainda mais se você for uma pessoa que tem aplicativo de banco. De... De isso, daquilo. Vai encher. Tenho certeza. Esse daqui não é um aparelho bom pra pessoa que tem muito aplicativo. Que tem muita coisa no telefone. Esse daqui é um aparelho pra quem não tem nada. É literalmente um aparelho pra nada. É só pra ligação. Porque se você vai colocar o WhatsApp. E Facebook. E Instagram. Ele lota. Ou seja. Nem se você for comprar esse troço aqui. Por 150 reais. Pra dar pro teu filho de... Sei lá quantos anos. Ele não vai gostar também. Porque ele vai botar uns três joguinhos dentro do aparelho. Ele vai travar. Feito louco, né. E vai consumir a bateria, obviamente. Bastante. Porque se você dá isso na mão da criança. Pra rodar uns jogos. Nem os jogos mais básicos da Play Store. A criança vai conseguir rodar. E vai ficar... Bem brava com você. Então. Vem que é assim, galera. É essa a minha opinião sobre o aparelho. Ele não tem muito o que falar. A linha J4 é uma linha decepcionante. A linha J envelheceu mal também. Pelo fato das atualizações que a Samsung trouxe acabarem inutibilizando. Quase que inutibilizando alguns aparelhos. E alguns inutibilizaram, né. Que acredito que tenha sido o caso talvez desse daqui. Se ele tivesse um Android 8.1 seria muito melhor. Você não passaria problemas. Porque é um Android muito mais leve pra esse cara aqui. Então, galera. Basicamente esse daqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né. Lembrando. Se você assistiu esse vídeo, eu tô falando de maneira sincera o que eu acho sobre esse aparelho. Se você se sentiu meio afetado sobre isso, não ligue. Infelizmente é a realidade, né. Eu tô jogando lá na tua cara. Esse aparelho aqui é muito defasado e não é bom pra tá se comprando em 2022. Beleza? Então, galera. Esse daqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado aí. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Valeu e até a próxima.